Música Eu me avanarizado no mundo da ilusão Pensando que iria certo numa minha perdição Eu me avanarizado no mundo da ilusão Pensando que iria certo numa minha perdição A minha mãe foi quem me trouxe pra conhecer esse Senhor Para ser o filho seu, filho de nosso Senhor A minha mãe foi quem me trouxe pra conhecer esse Senhor Para ser o filho seu, filho de nosso Senhor O nosso mestre estará vendo em torno de todos os senhores Mandou que eu me ensina aqui na fineza onde estou O nosso mestre estará vendo em torno de todos os senhores Mandou que eu me ensina aqui na fineza onde estou Vamos todos, meus irmãos, trabalhar para o papai Porque somos filhos eternos, não devemos fracassar Vamos todos, meus irmãos, trabalhar para o papai Porque somos filhos eternos, não devemos fracassar Porque somos filhos eternos, não devemos fracassar